Ah, e Alex, vamos pra nossa casa que chega de shopping hoje, né? Nossa, e eu fiz muitas compras. E olha que a gente fez muitas compras. Eu tô cansada, hein? Você tá cansada, a gente precisa descansar, porque hoje... Nossa, a cidade hoje tá parada, né? Meu Deus, tá bem morta, Alex. E é ruim ficar andando a pé, né? Eu odeio andar a pé. A gente precisa de um carro, hein? Nossa, urgentemente. Nós estamos pensando juntos, estamos falando a mesma coisa. Eu vou até correndo aqui, Alex. Ô, Alex, o que são isso? Nossa, eu tô mandando essas caixas. Deixaram alguma coisa pra gente? Para Steve. Para Alex. Para Alex. Vamos quebrar isso daqui, né? Ai, eu quero abrir, é presente. Eu vou abrir, é presente. Hoverboards, Alex. Não acredito. O meu sonho. Ai, meu Deus. Olha que legal. Gente. Galera, pera que não sai. Pera que não sai. Eu tenho hoverboards agora. Quebra, 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 quebra. Aí, consegui, consegui, Alex. Eu consegui. Alex, faça a dança da chuva. Faça a dança da chuva. 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 Dança da chuva funcionou, quer ver? Quer ver? Funcionou, Alex. Somos índios, somos índios. Então, galera, a gente veio trazer aqui pra vocês as nossas hoverboards. Olha, Alex, que dá da hora. Olha o meu ombrinho. Que nós ganhamos, olha o meu ombrinho. Beijinho no ombro, ó. Pro recalque passar longe, ó. Deixa eu pegar uma visão diferente. Cara, a gente veio trazer esse mod aqui pra vocês muito legal, galera. Muito legal. Que é hoverboards. Vocês vão incrementar o seu jogo. Eu buguei minha perna ali, ó. Como vocês podem ver. Buguei a perna. Tá tudo bugadinho. Então, galera, vai incrementar o jogo de vocês. Vai ficar muito legal, galera. É muito legal isso aqui, gente. Você pode trazer essa modernidade aqui, ó. E tem outros modelos também, né? Tem outros modelos que eu vou estar mostrando pra vocês. Muito legal. Os modelos mais diferentes. Então, vamos subir aqui, ó. Ó, ele sobe tudo, galera. Ele sobe tudo. Sobe o Everest. Ele só não dá certo na água, Alex, né? Ah, é, gente? A gente tentou, mas é meio óbvio o que não ia dar. É meio óbvio, né? Mas no gelo ele anda de boa. No gelo de ré, ele só não pula. Deixa eu ver. Alex fez uma rampinha ali, ó. Uhul. A gente vai lá na rampinha, ó. Olha que da hora. Rapaz, muito legal. Pega uma velocidade que é legal, galera. Gente, eu amei isso daqui. Sério, vocês não têm noção. Eu gostei demais. Ah, ele que tava com um sonho. Ah, eu queria ganhar um hoverboard de verdade, né? Gente, sério. Eu queria muito, muito. No Minecraft, pra ela. É, pelo menos no Minecraft. Eles são craftáveis também. Dá pra você colocar no seu survival, caso você use mods. Verdade. Eles são craftáveis. Eu vou estar deixando no final do vídeo aí a imagem dos craftings dele que você pode fazer. Você faz a roda ali, faz a partinha de cima. E eu vou mostrar os outros aqui pra vocês, galera, que tá muito legal. Opa, opa, opa. Vou pegar aqui também, vou pegar aqui também. Tá aqui, eu vou pegar. Quero mostrar dois pra vocês. Alex, pega um que eu pego o outro. Eu vou pegar o carrinho, tenta pegar o rosa. Já peguei. O rosinha aqui, que ele flutua, galera. É muito bacana. Eu vou pegar aqui que eu deixei guardar já o capacetinho, ó. Olha só. Olha o capacetinho. O capacetinho fica escondido, ó. Ah, é verdade. Na cabeça, ó. Deixa eu pegar um capacete aqui. Bem doideira, bem doideira. Coloca o capacete pra gente ver, Alex. Opa, coloquei. Acabei colocando dois. Depois a gente esparta aqui, ó. Gente, é bom que você não enxerga nada, entendeu? Aí você vai na sorte. Ó, Alex tá voando. Pera aí, Alex. Pera aí. Deixa eu te ver. Deixa eu te ver. Olha lá, Alex voa, galera. Aquilo ali voa. Vou voar, vou voar. Vou voar mais ainda. O skate que voa. E eu tô aqui tipo um policial, galera, ó. Guardinha de trânsito. Multa em você. O cego, o cego. Multa em você. Multa em você, Alex. Você está multada. Multa em você? Multa? O mod é facinho de instalar. São três arquivos que você baixa e coloca na pasta mod do seu Minecraft. O Forge que você usa é a última versão que tá lá no site da Forge, que é o 1.8.9. Isso mesmo. É a última versão do Forge. E os arquivos do mod é apenas você baixar e jogar eles para a pasta mod. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo aí o link do download e tudo mais. E galera, é isso aí. A gente tá mostrando a doideira aqui pra vocês. Eu tô muito feliz, gente. Sério. É como se eu estivesse de verdade andando um desse aqui. Eu ainda vou comprar um. Vamos mostrar uma corrida, Alex? Pra mostrar pra galera, pra elas verem como eu sou melhor que você. Mas será que não tem diferença de... Falta de umidade. De preço? De preço. Não, isso é o mesmo preço. De velocidade? Vamos, pera aí. Um. Pera aí. Pera aí. Aquele lance lá, Alex. Um. Dois. Três. Gol. Gol. Ai, Alex tá ganhando. Não vale, não vale. Eu vou ganhar, eu vou ganhar. Eu vou bater em você. Não, vai bater não. Bota aqui, bota aqui. Alex vai ganhar, não vale. Ai, eu ganhei. O teu voo, né? Pelo menos aqui. Ah, nada a ver. O teu voo. Olha que corrida emocionante, galera. Vocês viram a sua cidade. Então, galerinha, vem aqui dar tchau, Alex. Nosso hoverboard. A gente ganhou o hoverboard. Eu nunca mais vou descer num desse aqui, gente. Muta pra você. Não, não muta eu não. Olha aqui pra gente. Olha aqui pra gente, Alex. Eu tô em crise. Ah, você tá cegueta. Olha só, gente. Ai, galera, é só de rir mesmo, galera. É só de rir. Então, galerinha, o vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse mod é muito bacana. Eu recomendo vocês abaixarem. A Alex também, ela amou esse mod, né? Gente, é muito legal. Olha o meu rosinho ainda com um negocinho aqui. E é isso aí, galera. Os craftings vão ficar agora pra vocês. Curtam, comentem e compartilhem pra ajudar o feedback do nosso canal. E é isso aí, galerinha. O vídeo fica por aqui. Tchau, Alex. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau, galerinha. Fui. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, galera. Fui. Tchau, galera. Fui. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, galera.